BELAS PESSOÉR BOAS PESSOAL DAQUI FALGO PESSOAL TAMOS AQUI COM MAIS VÍDEO E AS PESSOAL TAMOS AQUI COM A PRIMEIRA VÍDEO DA SÉRIE DE FARMING SIMULATOR EU TRAVALHANDO NA QUINTA UMA SÉRIE NOVA PRO CANAL DE FARMING KING 2015 QUE EU QUERO TRAZENDO AQUI NO CANAL EU GOSTO MUITO DO MOD DO MOD DO JOGO E TOU GUSTANDO MUITO IMENSO SER MANO MAS EU NÃO SE QUE FAZER DIGAM-ME NOS COMENTAGIR O QUE EU TENHO QUE FAZER SER MANO EU NÃO SE MEMO QUE FAZER EU NÃO SÉ PRA QUE É ISTO UMA 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 J, K, L, M, N, O, B, M Eu não sei o mapa, porra Oh, shit Ok, não sei o que eu fiz Este ratosinho pequenininho Vai levar carroça Hum, vai levar carrinha Deixa-me pegar nesta bosta Também, é isso mesmo Estou pronto, não sei para ver aqui, mas Ok Eita, temos Oxi, sabe Temos aqui uma grande máquina É pessoal, eu vou começar com esta quinta, mano, não sei como é que eu vou jogar isto Dobra, ligar, fecha Dobra, fecha feira primeiro Ok Ah, no 9 No 9, para tirar o mapa, que LOL Ok No 9 é que eu tive o mapa É pessoal, vamos começar com ou não Vamos começar aqui só com este terreno aqui no inicio E E E E E E Estou bem E agora Retirar cano é o A Ok 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 F Não, agora é com Ferramenta Baixar Baixar corte Aqui E E agora Aqui E H Ok Não É, ligar foi CFD E E Então vai ser fazer a primeira Sim Agora está, a trabalhar Agora vamos trabalhar Não, tire o cano primeiro Eu acho que ele arranja Não, tipo Eu não faço ideia Se é mesmo Hum Está a cortar E Um trabalhador Aqui Ok Ok Um tratonais Aqui Aqui entra tunéis E este aqui, não sei para que Vou estacioná-lo ali, não ali atrás Porque não sei o que tenho que fazer aqui Eu vou estacioná-lo aqui à beira destes E estacioná-lo aqui E não Ok, este já está aqui a trabalhar Eu acho que há aqui um carro Isto é semelhador de batatas, não é? É semelhador de batatas Eu não sei mesmo Acho que é este que eu tenho Acho que é ver aqui de pé, não é? É a loja, não é? Hum Hum Animais Galinha Dependendo na ovelha, na vaca Hum Não Não Tenho estes caminhões, já estou Não é? Vou vender aqui um Um costume Hum Hum Vender o que é? Hum Tenho Aqui tenho dois E aqui tenho dois Vou vender, não os dois não, vou vender um Um Ok Ok É só subir Ok Como é que eu ligo? É um, não é? Aham É igual a farm em 14 É igualzinho Só que é o 15 este Ficha É a zona das vacas na minha quinta E ali é a minha quinta Oh Um carro meu Vinha um carro Vou bater, não vou nada Pensa senhor O leitão Senhor leitão Senhor leitão Olha o meu Olha a minha máquina aqui a trabalhar Ah pois é mano Quem cria uma máquina a trabalhar Não, por acaso tem um gajo lá dentro Quem cria trabalhadores mano É lixado Tipo eu acho que não paguei eles Continua trabalhando mano Que eu estou aqui Agora estou lá para baixo Aqui para baixo Aqui para baixo Aqui para baixo Ok Puxa É aqui mano É aqui mano É aqui mano Lá O outro trato está a andar São estes dois não E agora Tem aqui um Também vou levar ele para a quinta Só que está longe Não Não, não está longe não Não está longe Não está longe É ali a estrada LOL E a quinta É ali a estrada Estou a chegar Estou a chegar Estou a chegar Sim a quinta já é aqui Os trato estão lá na frente Sim um carro Ok não sei o que é aqui Eu acho que é para comprar os terrenos é isso Ahhhh Aqui bolso Aqui bolso Aqui bolso Como é que é pito? Não dá Outro trator aqui para a zona Para a zona Vai estar aqui estacionado Vou fazer direito Trator Ok 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 Ainda não tenho nenhuma maquinaria boa Que bosta Ok os trator estão todos na ordem Baixei essa porra Será que eu posso Tenho trinta mil de dinheiro Eu estou a ganhar dinheiro? É isso? Não estou a perder dinheiro O que? Deixa eu ver um Não, 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 não Só sei Um pequeninho Um terreno pequeno Tipo aquele ali Aqui ao lado O outro A ver da loja Eu acho que estou a passar Então Vê se Vê se Vê se Vê se eu posso comprar Eu quero trabalhar aqui na zona Eu já não sei trabalhar Sério pessoal Diga nos comentários O que eu tenho que fazer Tipo na parte semiária Não sei mesmo Tipo eu planto as coisas E não crescem E eu Fuck Porquê que não crescem? Malditas Não crescem Sério pessoal Não crescem mesmo A cidade A cidade A cidade A cidade Deve ter Não sei R Comprar Cão Ah Custa Ah 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 Fta Aquela É muito caro mano Vou aqui já vestir essa bala Vou ver O que é que eu vou buscar Ou Mas Que eu vou buscar O homem O homem, que homem, o coisa, o coisa, o coisa, o coisa, o coisa, vou buscar a máquina, a máquina está onde já agora É ali embaixo, ok É ali embaixo pessoal, é ali embaixo que eu estou aqui Aqui, é ali embaixo, what the fuck are you doing man É ali embaixo que está a máquina meu, é aqui, está ali, oh Acho que posso pisar isso, não posso Encheu, encheu mano, encheu Não Então, manda, manda, manda Primeiro episódio da série, enchendo o trator com silo Eu acho que isto é silo pessoal Deixem-me aí nos comentários ver se isto é silo mesmo, que eu não sei se é silo Ok, estou a esperar isto encher, está a encher, está a encher, caiu o meu fone, mas caiu o meu fone Está a encher, está a encher, está a encher, eita Ah, bosta, secretário é maldito Ok, enche, então enche, enche maldito Não, a sério, enche, enche, enche Ok, é tudo, vai trabalhar É pessoal, e agora o que eu faço com este silo, mano Que eu saiba, eu acho que tenho de ir botar ali, não é, é Eu acho que é É sim senhor, mano Eu acho que ia, é sim senhor, mano, eu tenho de descarregar a colar Não é Espera aí O que é que Deixa-me ir este tratoeiro Isto é rápido Vai lá, passas tudo ao resto E estou a chegar àquela zona, meu, eu não sei o que é que se faz ali E estou a chegar àquela zona, meu, eu não sei o que é que se faz ali Se não jogar muito só pessoal, se não queria trazer porque eu tinha o freps, pessoal, e freps é muito pesado para gravar Tipo, gasta muito me... sei lá mano, gasta muita coisa, sei lá Programação do PC, acho que é isso Ok, eu estou a pé Erra, vê o caso frec Das carecas A fábrica de moás precisa urgentemente de 15 Equipamente tratou com revocos basculantes, faltam 3 minutos Estado Sem gás Não há missões em curso A fábrica de moás, aceitarem Pode proceder Não é dizer dos produtos da sessão com o maior parede piscando Não é preciso entregar a quantidade desejada só uma vez Que não necessário ter um corte uma bosta E pessoal, eu ia botar isto de fora Não é? Era o que eu ia fazer mano Agora eu tenho... eu vou ganhar dinheiro Vou ganhar dinheiro mano Estou aqui a ganhar dinheiro, vou botar isto de fora Vou botar isto de fora não, vou descarregar esta bosta O que é que eu estou para que dizer falar BR mano? Eu não falo BR, sou PT mano Sou português mano Puro Sério, parei com essa bosta Ai que mano, que mano Tenho de ir a fábrica E os outros vídeos mano Os manos e pessoal da... Ai, estou constipado mano Eu fazia... Eu fazia... descarregava um... O silo... acho que é silo mano No coiso E agora descobri que a missão é para descarregar na fábrica E eu descarrego na boa mano Ok, estou a chegar é aqui já Tenho ali um taxi Tenho ali um taxi Eu não tenho um taxi Estação de comboios Uhum, que fixe O que foi isso? Estação de comboios Tem aqui um comboio gigante E agora... Um... Um carroço É aqui? É aqui Oh, para trás E descarregando 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 Passei a missão? É esse? Não, não passei a missão Toma no... No sítio Oh, isto é lixado a andar aqui Como é que o comboio consegue andar no linhas do trem? Do trem? Do comboio? Linhas do trem Vamos passar como é o comboio Sou comboio, não sou nada Ali um hammer Um quê? Um hammer Aquilo é um hammer uma bosta de uma carroça De uma carrinha de bosta O trator está-se a sujar Eu depois tenho que lavá-lo E eu não tenho aquela coisa para levar O que é isto mano? É coisa para ovelhas Hummm É mano, deixa eu ver onde é que as coisas são bem próprios Tipo... Fábrica de moagem armazém Aquilo é meu Aquilo é meu Café Aquilo é meu Biogás Umas fábricas ali tudo Necessidade Sim, necessidade Ok Tenho de ver o que é que eu vou fazer aqui, meu O que é que eu vou fazer aqui, meu Não é para entrar no caminhão, não Fábrica de moagem Ahhhh Estado sem por zero Pensa brilho no escuro 53 toneladas de trigo Ok, ok, ok Eu acho que aquilo era trigo, não era? Olha se não fosse trigo Puxa Puxa Ah mano, como é que é caro um terreno, meu Um terreno de poço, está muito pequeninho Caraca, eu quero o mais pequeno, bem longe Tem ali um de vinte O terreno de vinte é lá pequeno, mas Isso é longe Não é muito Não é muito, a sério Não é muito, não Tenho de virar aqui Tenho de virar aqui Tenho de virar aqui Estou a chegar Está ali a máquina a trabalhar Eu vou ter com ela para o outro lado Por que é que eu dei esta volta imenso? Ah, vai Vai me cortar aqui, meu Não vai pisar isto, pois não Hum? Não Pfff, é um jogo Não é verdadeiro Está dando lag por eu estar aqui no meio do milho, meu Do meio do trigo Do meio do trigo Por que é que dá lag por eu estar no meio do trigo? E agora vai parar, queres ver? O que é que eu disse, pessoal? O que é que eu disse, mano? Que bosta Carrega aí Carrega essa Carrega 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 Vamos levar mais um cesto, um cesto de roupa, não, estou a brincar, eu é que vi a roupa e disse um cesto de roupa América, não é? América, f*** yeah! Ah não... Deixa-me ver isto, tudo bem meu? Eu não percebo essa bosta, clico no chique para correr melhor Ok, leva estado de 5%? Estás a gozar meu? Estás a gozar que eu tenho que levar o trigo todo? Ah mano eu estou ganhando dinheiro? Não estou a perder dinheiro Mas eu não tinha 30 mil. Eu acho que estou a ganhar dinheiro a fazer isto Será? 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 Não sei Olha que homem, estou com carga pesada Carga pesada, a famosa tela novela do Brasil Carga pesada, maldito Ah pessoal, a sério mano, tenho que fazer isto tudo mano Nossa série de Farming Simulator de 2015 Nunca paro direito E agora, consegui? Ainda não pois não Pessoal eu vou ficando por aqui, deixem um like no vídeo se gostarem Ahhhh Comentem aí o que acharam do vídeo É pessoal, comentem aí o que é que eu tenho que fazer sobre as missões minar, minar, isto não é Minecraft Ahhhh Sobre colher, colher Sobre plantar e isto que eu não sei pessoal E aí digam aí quem é os pros no mais farming Também gosto muito de farming, digam aí quem é pro de farming Escrevam aí nos comentários Escrevam aí nos comentários, digam aí o que eu tenho que fazer Como é que eu tenho que fazer E eu depois Eu Quem me ajudar, agradeço muito E é isso pessoal, vou ficando por aqui Deixem um abraço no vídeo Um abraço no vídeo Um abraço no vídeo Não Deixem um gostei no vídeo Se gostarem Um like no vídeo se gostarem Comentem aí o que é que eu disse já há pouco E é isso pessoal, vou ficando por aqui É verdade, inscrevam-se no canal de quem nos inscreveu Chegamos a mais de 50 inscritos Eu acho que estou a acabar esta porra 15% É Não É pessoal, eu vou ficando por aqui Deixem um like no vídeo Comentem aí o que é que eu disse há pouco E inscrevam-se no canal quem nos inscreveu Já disse que estão a mais de 50 inscritos É isso pessoal, é verdade Continua assim até os 60, 70, 80, 90 Sem, 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 sem Sem não Sem, 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 sem Não Não É isso pessoal Um abraço Fui Tchau 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 Tchau